Colesterol, afinal, ele é bom ou ruim para o nosso organismo? O colesterol é produzido pelo nosso corpo e cerca de 70% dele é produzido pelo fígado. Os outros 30% nós ingerimos ele durante a alimentação. Ele é um importante componente na produção hormonal, tanto da vitamina D, da testosterona, dos estrógenos, do cortisol e também para ajudar no nosso processo de digestão. Então, ele é sim muito importante em equilíbrio. Por isso, uma alimentação e uma dieta equilibrada auxiliará muito a manter os níveis corretos de colesterol. No entanto, caso a gente precise de um auxílio, ou existem aquelas pessoas que por fundo genético possuem uma alteração nos níveis de colesterol, principalmente LDL mais elevado e o HDL mais reduzido, nós temos um ômega 3 proveniente do óleo de peixe de excelente qualidade. Ele auxilia muito a manter os níveis regulares do colesterol. Portanto, ao comprar um ômega 3, procure um ômega de excelente qualidade. Na farmácia oficinal, você encontra várias marcas de ômega 3, inclusive os manipulados, que além de boas concentrações, você tem um ômega de qualidade com o selo de certificação. Procure uma de nossas lojas e venha adquirir o seu produto.